E aí galera, primeira traílhão na isca natural galera, isquinha de peixe mesmo, vou botar pegando elas aqui e colocando no saquinho também, afinal nós vamos soltar os peixe aí, traílha bonita, estou jogando ali na pingadinha galera Deixar dentro da água aqui, vou tentar pegar mais Meu Deus galera, peguei um pirarucu, nossa escapou Carado do céu velho Galera, tem um pirarucu ai, meu Deus, ele me deu um susto cara, viu pescando traílhão aqui galera Que isso garoto, olha Taira Pensei que era o pirarucuzinho ali Ai, tem, 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 tem Mordei meu pé Caraca velho Pensei que era o pirarucu, tem um monte de pirarucu batendo ai Que nossa velho, traílha de novo caramba escapou galera tem muita traíra e tucunaré batendo aqui eu já peguei um e os peixinhos aqui vou tentar pegar um aqui mostrar para vocês cara tem um peixe grande ali vou tentar pegar mais traíra pra vocês verem galera tá lotado de traíra aqui estão atacando os peixinhos aqui na boca peguei um agora aqui mas escapou estava com uma isca muito dura vamos ver se eu consigo pegar um aqui para mostrar para vocês filézinho de frango galera ó é fatal colocando ela no saquinho ali e mais tarde eu vou soltar os peixes aí galera mostrar para vocês aí a quantidade de traíra que eu vou pegar aí o que é que é que é muito traíra você tá doido era você que tava batendo os peixes então, naruto eita, bicha lisa rapaz, com pouco ela cortou minha linha vou tirar aqui eita, essa é mais boa olha só, rapaz, cresceu olha aí, galera, mais outra quase, velho os bichos tão lisos igual sabão, velho pegou o anzol na minha mão, gurizada pra você que era o dente dela esse anzol fisga muito mesmo aí, ó joga mais da batante pra ver na água mais limpa olha lá essa velha, cortou minha linha caramba, caramba, meu irmão não acredito olha aí, galera, essa aí foi a extrairinha da pescaria vamos soltar elas lá agora, galera vou até agora, hein, isso aqui olha aí olha aí olha aí vamos soltar lá agora, essa daqui tá até com coisa na barriga olha lá olha lá joga lá na beirinha aqui aqui daí elas vão sozinhas olha lá, já foi olha aí, cuidado não vai me morder que eu vou te soltar, rapaz olha aí essa daqui tá mais cansada, galera olha lá buscou no capim foi embora olha aí, galera, na agulha ainda tá batendo muita traíra aí, mas já tá um pouco tarde, galera vou finalizar a pescaria aqui não saiu muita traída também porque o horário, né comecei a pescar tarde já vim mais pra mim fazer uma pescaria de piau também mas tá aí, galera se vocês gostarem do vídeo já deixa um like aí pra ajudar o canal e é isso aí tamo junto